Instalação do Virtual Vision, item 19 do manual do aluno, ponto. O Virtual Vision, ele demonstra acessibilidade a começar da instalação. Então, você tem o arquivo de instalação que foi baixado da internet. Basta que você selecione, tecle Enter sobre esse arquivo e vai começar a instalação. Vai abrir um menu de instalação falado. Então, não só tem informações na tela, como também você vai ouvir informações. É claro que para isso você precisa estar com um fone de ouvido, uma caixinha de som, com o volume do Windows aberto. Ou talvez você ouça até apenas pelos speakers do notebook. Então, você tem a informação na tela e tem a informação falada. Logo que abre esse menu de instalação, ele vai dar várias opções. Ouvir o manual, algumas outras coisas. Mas o importante é apenas a última informação. Para iniciar a instalação, tecle Enter. Então, o Deficiência Visual, tecla Enter e começa a instalação. Ao fim da instalação, é afirmado que ela foi concluída e disse, para concluir a instalação, tecle Enter. Então, é uma instalação que se faz teclando Enter duas vezes. Uma para começar, outra para encerrar. Assim que você concluir a instalação, ou seja, teclar Enter pela segunda vez, é aconselhável que você reinicie o computador. Ele não pede isso. Eventualmente, pode pedir. Mas, de toda forma, é interessante. Quando você reiniciar o computador, você vai perceber, se você estiver com o fone de ouvido, ou com os speakers, os alto-falantes ligados, é que quando o Windows é carregado, em seguida, o Virtual Vision já começa a falar.